Rua Pedro José João, antiga rua do Matador. Quem foi Pedro José João? O seu patrono nasceu em Itajaí em 1901 e faleceu em 1942. Iniciou a sua vida como aprendiz de mecânico, com 19 anos entrou para o Lloyd Brasileiro como praticante de máquina. Nesta companhia fez todo o seu aprendizado marítimo, chegando a chefe de máquina. Neste posto faleceu quando o navio de que era tripulante, o Cairu, em operação de transporte, foi torpedeado em águas do Atlântico em 1942. Rua Samuel Reussi. Quem foi Samuel Reussi? Nasceu em Schaffhausen, Suíça, em 1838 e faleceu em Itajaí em 1912. Em companhia da mãe viúva e dois irmãos, veio para o Brasil com 12 anos em 1850, indo trabalhar na então colônia Dona Francisca, hoje Joinville. Nesta colônia foi um dos fundadores do clube ginástico. Com 21 anos transferiu-se para Itajaí, onde inicialmente exerceu as profissões de sapateiro e empregado no comércio. Foi um dos fundadores da igreja protestante desta cidade. Sua vida pública teve início em 1887, quando foi eleito vereador da Câmara Municipal, cargo que exerceu em várias legislaturas. Em 1894 foi nomeado superintendente municipal de Itajaí pelo vice-governador Polidoro Olavo de Santiago. Por várias vezes exerceu a presidência da Câmara Municipal, cargo que ocupava em 1912, quando veio a falecer. A sua passagem pelo governo municipal, bem como por todos os cargos públicos que exerceu, caracterizou-se pela lisura com que sempre tratou a coisa pública, chegando mesmo a prejudicar-se em seus negócios particulares, sendo que ao morrer estava completamente pobre. Uma das obras do seu governo é o matadouro público, ainda hoje em serviço. Nota 1949. Rua Silva? Quem foi Silva? O nome de Rua Silva foi dado em homenagem a Joaquim José da Silva, Nova, nascido em São Francisco do Sul em 1831 e falecido em Itajaí em 1893. São precários dados biográficos que conseguimos colher a seu respeito, visto que o seu descendente mais próximo, que nos deu estas informações, é a senhora Rosalina Maria Braga, neta do mesmo e hoje com 70 anos de idade, nota 1949. Tudo faz crer que a denominação fosse dada inicialmente por tradição oral. Joaquim José da Silva começou a vida de marítimo aos 18 anos de idade, chegando a capitão de navio, foi comandante de um barco de propriedade de Antônio Pereira Liberato e mais tarde proprietário da mesma embarcação, deixando a vida do mar, estabeleceu-se em Itajaí com casa de negócio nas imediações da atual São Marco, onde adquiriu vasta área de terras, foi vereador municipal de 1881 a 1884, doou a prefeitura faixa onde foi aberta a parte inicial da Rua Silva, é bisavô do Sr. Domingos Braga. Rua Um Belino Damásio de Brito, nome recente da Rua das Sete Casas, quem foi Um Belino Damásio de Brito? Nasceu homenageado em 1867, em São José, neste estado, onde frequentou a escola pública, com 14 anos foi residir em Curitibanos, exercendo inicialmente a capatazia de uma fazenda, aos 20 anos era escrivão da coletoria estadual da referida cidade, casou em primeiras núpcias aos 25 anos, viúvando pouco depois, com 29 anos contraiu segunda núpcias em Itajaí, neste município foi condutor de tropas e negociante em Limoeiro, foi vereador municipal e durante muitos anos inspetor de quarteirão, a rua que tem o seu nome foi aberta em terras que lhe pertenciam, faleceu em Itajaí em 1927. Rua Antônio Menezes Vasconcelos Drummond Quem foi Antônio Menezes Vasconcelos Drummond? Antônio Menezes de Vasconcelos Drummond foi um diplomata brasileiro, fundador de Itajaí, nascido em 1794. Segundo o Marcos Condé, em cujo opúsculo a pequena pátria vamos nos louvar, Vasconcelos Drummond teria aportado em Santa Catarina, por desejo do ministro de Dom João VI, Tomás Antônio de Vila Nova, Portugal, de afastá-lo da corte, onde o seu espírito de patriota se inflamava pela causa da independência. Segundo essa fonte, Drummond veio pela primeira vez a Santa Catarina em 1818 e aqui voltou em 1819, especialmente para empreender a colonização das terras marginais do Itajaí. Aqui esteve, fundou povoados, construiu um barco e despachou com um carregamento ao Rio de Janeiro. Foi ainda de Itajaí que ele mandou a madeira para a obra do Museu do Campo de Santana e mandou de presente porque fora cortada e cerrada à sua custa. Embora muito controverso, é quase certo que Itajaí foi fundado em 1820, muito embora, já nesta data, existisse aqui um pequeno estabelecimento agrícola, provavelmente onde hoje fica o bairro de Fazenda, a que os historiadores da época denominavam de Fazenda dos Arzões. Mas não padece dúvida de que o povoamento mais ou menos sistemático e duradouro foi obra de Drummond. Regressando o jovem colonizador para o Rio definitivamente em 1821, lá se envolveu nas lutas da independência e fundou um jornal, o Tamoio, onde a sua pena vibrante de panfletário verberava sem piedade o procedimento inqualificável dos traidores da independência. Organizou e amparou o Movimento Libertário de Pernambuco, Bahia e outras províncias do Norte. Proclamada a independência, pela qual tanto se bateu, foi desterrado, juntamente com os irmãos Andradas, durante seis anos. Grande estudioso e espírito profundamente culto, as academias disputavam a honra de acolhê-lo em seu seio. Assim é que ele foi escolhido membro da Sociedade de Mineralogia de Gêna, do Instituto Histórico da França, da Sociedade de Geografia e da Sociedade Asiática de Paris, da Academia de Bruxelas, da Sociedade Literária de Grandes, da Academia Real de Nápoles, dos Arcades de Roma e de outros mais. De volta ao Brasil, depois do seu exílio, recusou o posto de ministro da Fazenda, alegando não possuir capacidade para exercer tão elevado posto. Praça Vidal Ramos? Quem foi Vidal Ramos? Nasceu Vidal Ramos em Lages, em 1864, como deputado estadual, formou entre os constituintes de 1891, exerceu a vice-governadoria do Estado de Santa Catarina, de 1902 a 1906, foi eleito governador do Estado para o quatriênio de 1910 a 1914, A sua passagem pelo Executivo Estadual deu-lhe ensejo de executar uma grande reforma do ensino primário, tarefa para a qual encontrou eficiente e fiel executor no inesquecível professor Orestes Guimarães. Como senador, representou o seu Estado de 1914 a 1926 e de 1935 a 1937. É coronel da antiga Guarda Nacional, reside atualmente no Rio de Janeiro, nota 1949.